Tá pegando, não tem freio não, mano. Você é louco, mano. Me liga. Ixi, pai. A mob de manobras aí, mano. Aquele lepão. Vamos ver. Olha lá, Dô, quem vai andar na sua mob aí, ó. É baixa, pai. É meu. Pra baixo, digamos, mais fácil. Vamos ver ele andando. Meu Deus. O botão. O botão. Vamos pegar a boba aí, ó. Caramba, não liguei não. Nossa, bati a perna no estribo. Chega aí, chega aí. Meu Deus, que vergonha, mano. Liga lá, liga lá. Liga lá. É o pegar bobo. Vai lá. Nossa, batiu a perna, mano. No estribo. Bateu? Nossa, você é louco. Regacei a panturrilha, mano. E aí, rapaziada. Mais um videozão do Rodrigo 011, certo? Pode deixar no like aí, mano. Se inscreva no canal. A mob. Chama. Aê, pai. É macho. É macho, bebê. Chama, filho. A mob. É macho, beira. Mas tá bem feio. Mas ela segura a correr, ó. É só parar de acelerar, hein? Filma ele aí, Edu. Filma ele aí. Deixa eu tomar aqui. Pai, cara. Peraí, Edu. Peraí. Não tem para ele não, para você também. Filma ele aí. Vai rapaziada É marcha pai Tá pegando, não tem freio não Você é louco Ixi pai Ele tá chato, tem freio não Já é louco Chama rapaziada A mobeira papai Chama Nossa mano Você é louco Mano, não tem freio não rapaziada Não tem freio mano É perigoso Chave rapaziada Se liga Se liga meu filho Chama filho Marcha rapaziada Se liga Cadê o escapamento do bagulho Daquele naipão mano Já vai deixando seu like Se inscreva no canal certo Daquele naipão filho Chave demais o mobilete Marcha pai Vamos embora Que o tempo não para Aquele naipão Mano, não tem freio rapaziada Você é louco Ixi mano É baixar Quase cair mano Uma mão só mano Chama Será que sai um grauzinho rapaziada De mobe Vamos ver aí Tá ligado Vai lá o filho da peste Pra caminhar a moto Tô bobo é a moto Cachorro Vai pai Marcha É marcha pai E a lenta Tá segurando Tá pô Tá Segurar a lenta suave Ó da hora mano É marcha Marcha bebê Não tem freio não Chama É uma fumaceira rapaziada Ó Aí rapaziada Ó Mobiletezinha aqui mano Chave hein mano Topzera mano Ó que da hora mano Detalhe Novinha da Da circuit Retrovisor de 160 Certo Se liga rapaziada Jader Chega aí Pra falar um pouco da mobe aí mano Eu não manjo nada filho Mangueirinha de combustível mano Ó Chave bem Amortecedorzinho Por incrível que pareça É de É de mobe mano É de mobe esse amorcedor né Dei Não é de moto É de moto Esse aqui ó É Chave demais Quanto cilindrada que é desse motor aqui 75 75 cilindrada mano Originalzinho Original Velinha de fusca Chama fi Marcha Ó que da hora rapaziada Ó a brisa mano Dá aquele lá em pão fi É rapaziada Primeiro vídeo de mobe no canal O certo Já vai deixando seu like Se inscreva no canal mano Muito chave mano Se liga A traseirinha Suporte Pintadinha Suporte de baú Pá Da hora Marcha rapaziada E aí Pode dar um grau né Ode Ai cara do Deus Tá saindo no grau Vixe mano Será rapaziada Dá até medo hein mano Não tem pra ir não Marcha rapaz Não dá Segura dele Olha o Digão Vamos filmar o Digão Olha o Digão Eu queria ir Pega pô Cê é louco Bora né Vai calma Vamos filmar ele Vamos filmar ele Olha lá Olha o Digão Vindo aí ó Olha o Digão Tá dando um grau Vai deixar Dá pra enroscar o cabo Digão Não enroscar o cabo Tá acelerador Enrosca Ele enrosca E fica acelerado A embreagem tá Patinando Olha o Digão Não Esse é o perigo Olha o Digão Dando um grau Olha aqui no celular Olha aqui ó Assim é fácil né Du Foi Olha O Digão Vamos ver Transcrição e Legendas Pedro Negri